Sonhar com o acarajé costuma ser bastante interessante. Em geral, sonhar com o acarajé costuma mostrar a grande variedade de caminhos que a pessoa está escolhendo nessa vida. Mas sabe que tudo depende do contexto, de como o acarajé foi visto ao nosso sonho. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. O principal significado de sonhar com o acarajé refere-se ao desejo de começar algo novo, algo diferente. São inúmeras as possibilidades de fazer essa mudança, mas sente que há insegurança para trilhar esses novos caminhos. Além disso, o acarajé costuma mostrar várias coisas sobre o sonhador, como insegurança, medos e outros sentimentos, comprando acarajé. Isso significa que você finalmente encontrou o seu objetivo, e agora reúne forças para lutar por esse objetivo. Há momentos em nossa vida em que ficamos um pouco confusos sobre quais escolhas fazer. E quando encontramos o nosso objetivo principal, isso é como se fosse uma vitória. Diante disso, mantenha-se confiante no seu grande objetivo, lutando por ele da melhor maneira que você puder. Em breve, você começará a sentir o gosto da conquista. No entanto, não deixe outros campos da sua vida para trás, para que tudo dê certo. Você precisa equilibrar todas as coisas e prestar bastante atenção. Esse tipo de sonho não revela algo do próprio sonhador, mas de alguém importante para ele, como um parceiro amoroso, uma pessoa muito querida. Essa pessoa próxima pode estar passando por algum momento de dificuldade, também por causa de algumas escolhas. E nada melhor do que alguém em quem ela confia tanto, para que possa ajudá-la. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.